E aí galera de Walden, vou mostrar pra vocês o funcionamento de uma roda d'água. Aqui tá a mina, a mina de água, que vem por esse cano. Eu vou mostrar o funcionamento da... Continua por esse cano. O cano vai até a roda. Vou mostrar pra vocês a roda. Olha que maravilha de lugar aqui. Então o cano, aquele cano lá da mina, vem e sobe. Vai passar aqui pela... Pela roda. Então, é esse cano aqui. Vem, entra na roda. Olha o movimento aqui da... Dá uma força da água. Pela gravidade gira. Faz com que a água passe, ganhe força. E saia por esse cano. Olha a altura que esse cano sobe aqui. Olha isso. E aí se perde na visão da câmera. Pra abastecer as casas aqui, sem totalmente sustentável. Sem uso de qualquer tipo de combustível. É a força da água que move a roda. Se você gostou, dá um gostei no vídeo. Que ajuda bastante o canal. Deixar vocês curtindo um pouco desse movimento maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí galera. Viva o Alden. Viva o Alden.